Está ali o Daniel, está ali o Canabarro, o Gugu Flores também já está na quadra, entrou no lugar do Levi, está aqui do lado esquerdo. E o Davis está ali, do lado da barreira, do lado da trave o Davis, ele vai se movimentando, o Canabarro na bola. Rolou o Gugu Flores! Gol do Corinthians! Gugu Flores! Acabou de entrar no jogo, literalmente, o primeiro toque dele na bola, na cobrança de falta, ensaiada, o Canabarro rola. E o Gugu Flores manda para o fundo do gol, Fabinho, 1 para o Corinthians, 0 para o Brasília. Como eu falei, o Corinthians agradece, dois lances, frontal ao gol, vinha jogando ensaiada, o Gugu entrou exatamente para isso, primeiro chute, primeiro gol dele. Com ela, Luizinho, deu a bola na direita, Luizinho faz o passe para o Alves. Alves encara a marcação, trabalha por dentro com o Bebê, trouxe para a Canhota! Gol do Corinthians! Bebê! Camisa número 17, recebeu, foi jogada individual, olha como ele domina. Encara a marcação, traz para a Canhota, bate cruzado para amassar mais uma vez a lata do Brasília. Brasília, 2 para o Corinthians, 0 para o Brasília, Fabinho. Belíssima jogada do Bebê agora, individual, levou para o canto, a perna começa a cansar, porque só está marcando, não está saindo para o contra-ataque, não está aproveitando, não consegue roubar a bola. Sai, é novo, escanteio para o Corinthians, agora lá pela ala direita. De novo, Nelo, Bazinho. Bazinho por elevação, buscando o Canabarro, a perna canhota é a boa, dá no gol! Gol do Corinthians! Canabarro, camisa número 87, a canhota é a boa. Ele disparou na gaveta, sem chance de defesa para o Pablo, o Corinthians castiga o Brasília de novo, Fabinho 3 para o Corinthians, 0 Brasília. E tudo do lado esquerdo aqui, deixei o Canabarro chutar, meu amigo, é um abraço. E o Praia, que está com a minha exceção, quer dizer, para o Brasil está muito difícil. Daniel, japonês. Bola com o Luizinho. Luizinho pisa, mais uma para o Daniel. Daniel recorre do lado para o Davis. Davis por elevação, bolão para o Daniel. É o golaço! Gol do Corinthians! Daniel, japonês. Olha a bola do Davis para o Daniel. Por elevação, o Caracalho só teve o trabalho de tirar do Pablo e colocar para o fundo do gol o Fabinho. O Corinthians amassa a lata do Brasília pela quarta vez na Arena agora. 4 de mão, 0 Brasília. O detalhe da jogada foi o pivô. O pivô abriu. A gente colocar a voz aqui. Imagina, tem muita coisa por trás para a gente trazer a transmissão brilhante. Rapaz, tem tanto botão ali, meu amigo, que não dá nem para... É, os caras são bons demais. Tem que sempre estar valorizando. Foi bem demais, foi o Fux. Canabarro. Canabarro trabalha por dentro na referência. Pisou! Gol do Corinthians! Davies! Ele estava querendo. Ele estava esperando a vez dele. O artilheiro do Corinthians anota o seu décimo primeiro gol na liga. Pisada linda do Gugu Flores. De bico de tênis, o Davis coloca no fundo do gol o Fabinho. 5 para o Corinthians, 0 Brasília. Detalhe do Canabarro, fez o passe no pivô com uma certa liberdade. Não ataca a bola a equipe do Brasília. O Gugu Flores fez uma bola de tempo. Desafie-se no melhor futsal do mundo com MrJack.Bet. Ganhou o bebê, vem-se embora. Olha mais um do Corinthians, Gugu Flores! Gol do Corinthians! Gugu Flores recebeu um bom passe do bebê. Bateu cruzado de perna canhota para vencer o Pablo. Não percam as contas, torcedor. 6 para o Corinthians, 0 para o Brasília, Fabinho. Desarme do bebê, importante o desarme. Passes no tempo correto, no tempo certo. E o Gugu Flores, na saída do goleiro, ampliou o marcador para 6 a 0. Dois lances aí. Não tinha passado ainda. Será que o Agra pediu exatamente isso? Para avançar o goleiro? É, ou ali tomou uma atitude, digamos, arrojada do Pablo. O Marinho faz a inversão de jogo, o bola lá na ala direita, marcação alta do Corinthians com o Davis. Ian também chega para tentar sair jogando errado. Olha a batida do Bazinho, sobrou de novo, te dá o calcanhar, conseguiu. Ian, para sair o sétimo, o Davis! Gol do Corinthians! Davies, camisa número 10, depois da bola cruzada do Ian, ele consegue quase entrar com bola e tudo ali, se chocou contra a Trave. Anota o seu décimo segundo gol no campeonato, o artilheiro do Corinthians. 7 para o Timão, 0 para o Brasília, Fabinho. Um triângulo ali, roubou a bola do Bazinho, fez o passe do Ian, achou o segundo.